Com a finalidade de facilitar, retirar os chicotes da alimentação do arranque, vamos retirar a alimentação positiva para o interior do veículo, para poder desmontar o borne ou o terminal de borne juntamente com o chicote. A mesma coisa fazemos com a parte negativa, a parte de massa, onde retiramos a derivação que faz ao chassi para retirar junto com todo o chicote do positivo, e vamos retirar ambos os cabos com o motor. Observem que aqui retiramos a borracha de proteção e podemos extrair ambos os terminais, os que vão se desmontar junto com o motor. Depois, com o motor fora, vamos separá-los do motor. Continuamos desconectando agora o acionamento da embreagem. Neste caso, se retira facilmente o cabo. E a mesma coisa fazemos com o forro, com a capa. Observem que aqui se desmonta. Neste caso, vamos retirar esta chapa de top e depois sim já se desconecta completamente o cabo. Continuamos desmontando o acionamento dos câmbios, da caixa de câmbios. Retirando, neste caso, os parafusos. O que temos que fazer desde os cabos, como também desde a capa do cabo. Para retirar estas capas dos cabos, devemos levantar uma pequena patinha, um grampo, aqui neste setor, tanto de um lado quanto do outro. Depois, levantar todo o conjunto. Observem vocês o detalhe aqui. Levantamos as travas. E agora sim, podemos levantar esta capa para completar a sua retirada. A mesma coisa fazemos com a parte seletora. Observem que neste caso aqui, a parte seletora tem um grampo, o qual temos que fechar com um alicate de ponta fina e depois retirar. A mesma operação temos que fazer com esta capinha. Aqui já retiramos o radiador, tiramos toda a parte de chicotes elétricos do motor, também os tubos de vácuo, cano de alimentação de combustível, como também o acionamento da caixa de câmbios e embreagem. A continuação, vamos retirar a chapa de baixo para retirar o escape e depois começar a retirar a parte de semi-eixos. Desta maneira, retiramos então a chapa, a chapa da parte inferior. Estamos utilizando um cliquete pneumático. E a continuação, vamos retirar o lubrificante da caixa de câmbios. Para retirar, neste caso, o líquido lubrificante, devemos retirar o cárter da caixa de câmbios, já que não tem tampa de drenagem. E a continuação, vamos lá. 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 Agora, para poder retirar o semi-eixo e desprendê-lo da massa, vamos retirar o parafuso passante da rótula e desta maneira, então, podemos desprender a rótula e puxar para fora a massa da roda. E agora, vamos lá. E agora, vamos retirar o parafuso. E a continuação, vamos lá. E aqui, vamos lá. E assim, vamos lá. E assim, afundamos a homocinética, que é parte do semi-eixo. E aqui, agora, vamos lá. E aqui, agora, podemos retirar o semi-eixo do diferencial. Neste caso, para retirar o semi-eixo do diferencial, devemos aplicar uma alavanca sobre a articulação interna e fazer alavanca sobre a mesma borda do diferencial para que saia um seguro interno. Uma vez que saiu esta trava interna, podemos retirar o semi-eixo. A mesma operação, vamos repeti-la do outro lado. Aqui, já retiramos os semi-eixos e podemos observar a trava interna, pelo qual deveríamos fazer alavanca nas articulações internas. E aqui, podemos observar mais detalhadamente a trava interna, a qual segura e faz com que o semi-eixo não saia. Temos um seguro, uma trava interna, aqui, num semi-eixo e no outro. E aqui, neste caso, é do semi-eixo curto. Vamos retirar o escape do coletor. Para isso, afrouxamos os parafusos desde a parte de baixo. A continuação, vamos usar os próprios ganchos que tem o motor, para poder, mediante uma grilheta, colocar, tanto uma corrente, ou uma fita, que seja bem resistente, aos quilos que vão se levantar. A mesma operação, realizamos com outro suporte ou gancho. Neste caso, colocamos a fita dupla, aos efeitos de encurtar a distância e, desta forma, não utilizar muita extensão. Não utilizar muita extensão de pluma. Colocamos, aqui, o gancho, para poder levantar o motor. Colocamos o gancho na parte central da fita e começamos a tensar. Começamos a subir. Esta operação vai ser os efeitos de poder afrouxar os suportes do motor, ou seja, as patas do motor. Isto é importante que fique bem centrado. E lembrem vocês que aqui devemos levar em conta também que vamos retirar o motor com a caixa de câmbios, ou seja, que também vamos ter como contrapeso a caixa de câmbios. Uma vez colocado o suporte com o levantador, vamos começar a afrouxar o suporte do motor em relação ao chassi ou carroçaria. Neste caso, vamos fazê-lo com a pata dianteira esquerda. Afrouxamos primeiramente com o cabo de força e, logo, podemos aplicar o cric, o cric neumático. Então, vamos lá. No caso da pata dianteira direita, como está montada por baixo do suporte do motor, que segura a carroçaria, devemos retirar completamente. Para isso, não somente vamos retirar do suporte de borracha, senão que também do lado do motor. Depois de ter afrouxado com o cabo de força, usamos o cric neumático. Então, vamos lá. Aqui, agora, vamos tirar a conexão desde a pata do motor. Devemos ter precaução porque vejam que já o motor vai ficando mais solto, pelo qual o suporte deve estar já mais centrado e, neste caso, ao retirar esta pata vai ficar ou vai restar unicamente um suporte na área do meio e observem que não devem deixar cair este suporte. Vejam que, ao faltar os dois suportes dianteiros ou as duas patas dianteiras, o motor fica muito mais solto, pelo qual, muitas vezes, devemos centrar mais a posição do suporte para ir balançando o peso. Agora, vamos retirar o último suporte, que está na parte traseira, sobre a parte inferior. Para retirar a última pata do motor, o último suporte sobre a parte inferior, traseira, devemos levar em conta de suportar o motor para que, ao tirar estes parafusos, não vá para um lado ou outro. Depois de verificar que o motor está completamente livre e não está com nenhum elemento seguro na carroçaria, começamos a levantar lentamente, ao mesmo tempo que vamos mexendo e verificando se não se engancha em nada. Enquanto o motor for se mexendo, significa que não está enganchado em nada. Neste caso, devemos destrancar o escape e depois continuamos levantando. A medida que vamos observando, continuamos levantando, neste caso, como o motor sai com a caixa, observem que sai um tanto com a ponta da rodana para cima para que saia com mais facilidade. Devemos ter muito cuidado também na parte de depósito de líquido de freio, como também nos canos de freio. e com muito cuidado para não danificar as partes metálicas, como, por exemplo, o paralama e outros. e vejam que aqui o motor já tem uma altura suficiente como para poder extrair com o suporte. imediatamente, depois de ter extraído o motor, o colocamos em uma mesa de trabalho, onde devemos deixá-lo firme, para que não fique fazendo força por muito tempo na parte hidráulica do suporte. Observem vocês que aí apoiamos lentamente o motor sobre a mesa de trabalho, e colocamos um suporte também para não danificar o cárter. E assim estaríamos terminando com a retirada deste motor.